Olá, pessoal do Signo de Libra! Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui, mais uma leitura de energia geral para os próximos dias. Lembrando, Libra, que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenham em mente que o tarô, numa leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, ou algo que ainda pode vir a acontecer no futuro, sendo um alerta da penha e a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós, as tabalotas, o flutuante, chamada Terra, o planetinha azul. Libra, que me contam, essa semana estou abrindo as leituras com o tarô dos anjos da Mônica Bonfilho, depois a gente aprofunda com o tarô completo mitológico e vê os conselhos do universo ao fim do vídeo. Libra, se você ainda não assistiu as leituras postadas na semana passada, as leituras referentes ao outubro, assistam, que são leituras bem legais, com um formato bastante diferente dessas leituras semanais ou temporais que eu posto, ok? Elas são bem diferentonas, então dá uma olhadinha lá para ver se não tem conselhos já para esse mês. Chegando aqui o último trimestre do ano, e isso é uma loucura. Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Em Libra, então dá uma olhadinha no seu mapa astral, porque não é uma leitura apenas para quem tem Sol em Libra. Por favor, aqui temos para Libra a Roda da Fortuna, Energia dos Signos Fixos, Escorpião, Leão, Touro e Aquário. Mais uma, opa, caiu aqui, a Justiça caiu invertida e o Cavaleiro de Paus, tá? No fundo da Equivalete de Ouros, o Mago, o Diabo, Cavaleiro de Ouros. Eu já tinha pegado um pouco essa energia quando eu vi o Cavaleiro de Paus com a Justiça, uma energia de um fim de ciclo, uma mudança necessária, que pode estar sendo positiva no sentido de vocês querem essa mudança, ou uma mudança que está sendo um pouco mais dolorosa, difícil. Mas tem aqui uma energia de ação muito forte. Em contrapartida, essa energia de ação pode carregar, talvez, uma ansiedade, uma falta de reflexão, de pensamento, de ponderação com relação a algumas atitudes que vocês precisam tomar. A energia de vocês, Librianos, é a Carta da Justiça e ela vem invertida. A Justiça fala de desequilíbrio, de confusão. Aqui, se for uma questão na Justiça, aqui, ó. O Mundo, o Eremita, 9 de Paus. Se for uma questão na Justiça, pode ser que esse processo se finde em breve, tá? Acabe essa discussão toda em breve. E é possível que vocês não sejam realmente vitoriosos, não seja exatamente como vocês esperavam esse processo. E com aquele 9 de Paus no fundo do DEC, até pode ser que seja uma opção de entrar com recurso, apelação, embargos, etc. Ok? Vamos ver aqui. A soma dos dois arcanos maiores da mesa é da 18, que é a Carta da Lua, que me reforça essa confusão, talvez. Essa... eu não diria ilusão. Não, não me passa isso, mas me passa uma... um devaneio, talvez, um set de copas, vamos ver se ele aparece, né? Muita energia de Paus do elemento fogo aqui, enquanto eu tô embaralhando. Ares não sagitários, signos, mas, em princípio, fala bastante de ação mesmo, de fazer acontecer, de ímpeto e ou até de conflitos com pessoas. Carta de número 18, a Lua, que é a energia forte de câncer. Então, pode ser que seja algo que mexa bastante com o emocional de vocês. E essa justiça invertida pode falar, sim, de um desequilíbrio entre razão e emoção, sabe? Uma dificuldade nesse sentido. Vamos ver com o tarot? Olha, Libra, é possível que tenha aqui novas propostas ou necessidade mesmo de equilibrar algo em vocês ou com alguém. Mas que, com essas mudanças, com essas situações que podem vir até uma cara diferente, realmente, assim, não é algo que me parece ser ruim, tá? A Roda da Fortuna me fala de fins de ciclos, mudanças para melhor, evolução. Mas pode ser que vocês estejam passando por um, aquele momento de dificuldade de entender que se trata dessa evolução, dessa mudança para melhor. Por favor, para o que temos para Libra? Quatro de Ouros, aí. Tem, sim, um apego aqui com algo. A Roda da Fortuna fala de mudanças para melhor, e o Quatro de Ouros fala de apego. De não querer soltar as coisas, formas de pensar, relacionamentos, amizades, trabalhos. Casa, por exemplo, se for uma mudança de casa aqui, tem um apego emocional numa casa, ou tem uma dificuldade de querer investir dinheiro em outro imóvel, por exemplo, tá? E no fundo do deck a gente tem o julgamento. Cavaleiro de Ouros e a Roda da Fortuna. Aqui até com um 10 de Ouros aqui no fundo do deck pode ser uma reflexão sobre sair da casa dos pais, não sei se faz sentido para algum libriano, libriana, que está me assistindo, mas tem bastante essa energia, tá? Pode ser uma energia de divórcio, com essa energia da Carta da Justiça, em que uma das partes não está muito disposta a assinar o divórcio, ou, eu coloco entre aspas, porque Libra não importa se uma das partes não quer assinar, tá? Basta uma parte querer o divórcio, que se tem o divórcio, se a outra não quer assinar, não importa. Se uma parte assina, o divórcio está dado, tá? Não precisa ser consensual, pode ser de Ouros. Quatro de Ouros, que mais? Pode ser que alguém esteja dificultando aqui alguns processos por realmente não querer. Olha, caiu meio invertido, vocês viram, é o arcano do Hierofante. O Hierofante fala de casamento, então, me parece aqui até uma leitura meio específica para alguns, existem mensagens específicas aqui com relação a processos na justiça, envolvendo coisas estáveis, pode ser até questões de justiça trabalhista, tá? Porque o Hierofante... Só o segundo livro aqui, eu preciso espirrar, não vou espirrar na frente de vocês. Perdão, Libra, senão vai fazer aquele barulhão no microfone, né? Ruim. O Hierofante fala de contratos, coisas estáveis, pode falar de contratos de trabalho. Aqui a gente tem um imperador, um ar de copas, um rei de ouros, uma rainha de ouros. Pode ser que vocês estavam lidando com uma pessoa até um pouco difícil, talvez um pouco impulsiva, ou até meio autocentrada demais, talvez até egoísta. Mas aqui também temos... Libra, é uma mensagem, vou falar essa mensagem, porque ela está saindo para quase todos os signos essa semana. Não sei o que está acontecendo, mas existe uma mensagem recorrente de pessoas querendo um relacionamento sério e outras com dificuldade de abrir mão das coisas que já tem para ter esse relacionamento, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor... O que mais para Libra nessa leitura? Vamos supor que vocês estão sozinhos, sozinhas há muito tempo. Há muito tempo. Pode ser uma proposta de reconciliação também, tá? Um nome de pausa aqui, mas já falo dele. Vamos supor que vocês estão sozinhos, sozinhas há muito tempo. Existe uma pessoa interessante, uma pessoa que provavelmente aqui traia, sim, estabilidade, uma pessoa que tem potencial de crescimento e tudo mais. E é uma coisa que vem meio rápido, mas vocês sentem que não é o momento para vocês terem esse relacionamento. Tem dificuldade aqui de abrir mão de como você lida com o seu dia a dia sem esse relacionamento, justamente por estar sozinho, sozinha há muito tempo. Existe uma necessidade de mudança de rotina, de adaptação. E vocês não se sentem tão fluidos, tão dispostos a isso. Mas é isso que é um relacionamento. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que se não for uma soma de sacrifícios o amor e a paixão não ser uma soma de gentilezas, não sei o que é. Justamente por... A gente cria o afeto, o amor, a conexão, sendo gentis, sendo compreensível, se adaptando. E o sacrifício dado pelo amor é o sacrifício de estar com uma pessoa, de ceder tempo, energia para uma pessoa que você considera importante, justamente por essa junção de gentilezas. Dito esse cenário, veja se faz sentido para você ou não. Ou pode ser a energia da outra pessoa que vocês podem estar lindando. Esse nome de paus, e de novo nós temos um imperador aqui, pode falar de uma proposta de reconciliação nesse mesmo sentido. Já estou há tanto tempo sem essa pessoa. É um relacionamento que pode estar desequilibrado. É uma pessoa que pode ser instável até. Ou eu estou instável. Esse relacionamento traz instabilidade. Pode ser assim uma pessoa que vocês até foram casados, tá? Aqui a gente tem o imperador, o três de espadas e o dez de ouros. Pode ser uma pessoa que vocês tiveram um relacionamento bem sério. E pode ser uma pessoa meio difícil, um pouco autoritária até. É com um gênio difícil, mas não necessariamente uma pessoa ruim, tá? Não estou dizendo isso. O que mais, nove de paus? Agora, para quem serve bastante essa energia de justiça, pode ser que tenha, sim, alguma decisão. Opa, puxei duas cartas juntas, vou aceitar. Pode ser que tenha, sim, uma decisão desfavorável para vocês na justiça. E tenha que ter essa energia de tentar novamente. De ir de novo, de apelar, de fazer um recurso com relação a essa situação. Caiu aqui o diabo. E aqui um página de copas, uau. Libra outra mensagem que está muito, 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 muito recorrente nessa semana e na outra também. Nas leituras de outubro saiu bastante isso. De pessoas que podem se encontrar em uma posição de desejar demais uma reconciliação. De sempre estar pensando em outra pessoa, se sentir apegado a essa pessoa. Ter aqui a consciência de que é algo que está desequilibrado, que tem conflito, que não é estável. Mas ter esse desejo sempre de se reconciliar. Essa energia também é bastante forte nessa leitura. Aqui existe uma escolha. E saindo o diabo com o página de copas. Opa, olha só. O diabo, o página de copas. E aqui, no fundo do degas, é namorados, a temperança e o voz de paus. É uma escolha entre o velho que te aprisiona, que é até um pouco carregado, e o novo. E isso cabe até na primeira mensagem que a gente conversou, justamente de ficar nessa situação de uma novidade, uma mudança. Uma mudança que é para melhor, mas existe algum apego emocional ou não, espiritual ou não, algum vínculo. Ou até mesmo uma teimosiazinha de não querer que as coisas terminem, de querer que as coisas sejam de uma determinada forma, e elas não são. E essa determinada forma, lembra que eu falei um pouco daquela energia de confusão? Que mais páginas de copas tem para dizer? Que até a soma dos arcanos maiores, a 2 de copas, a soma dos arcanos maiores aqui, da 18, que tem aquela energia de confusão, de ilusão também. Que eu até citei o set de copas, justamente assim, pode ser que vocês queiram que o cenário da vida de vocês, seja com relacionamento amoroso, seja com trabalho, ou seja com os dois, tenham uma determinada forma. Eu quero que seja deste jeito. Se não for desse jeito, vai ficar difícil para mim. E justamente isso, esse jeito que vocês gostariam que fosse, por exemplo, um antigo relacionamento, não é possível porque a outra parte não está disposta, ou porque realmente não é um relacionamento estável o suficiente, tá? Existe uma dúvida aqui entre aceitar o velho e o novo, de qualquer forma, seja na mudança de um trabalho, seja na mudança de casa, como a gente falou, uma casa que pode ter apego, seja uma saída da casa dos pais, existe essa dificuldade de aceitação. E essa dificuldade de aceitação em coisas novas, de sempre tentar querer novamente, de entrar até nessa energia um pouco de conflito interno, é uma coisa que vocês precisam trabalhar mesmo, o amor próprio de vocês. Porque aqui a gente tem uma página de copas, e nesse deck, Conselhos do Liberto Estarô, é representado por Narciso. E ele está meio que plantando uma copa, meio que plantando o amor, sabe? É aquela energia de deixe o amor entrar e tenha amor por si e pelos outros, entendem? Então, é muito provável que tenha, a partir do momento que vocês enxergam que essa espera ou esse medo de mudança acontece, é muito provável que tenha aqui oportunidades muito melhores, mudanças para muito melhor, como a gente falou, tá? O seis de ouros na posição de conselho é o equilíbrio, é perceber quem é equilibrado, quem tem essa energia equilibrada que pode ajudar vocês nesse momento. E entender aqui que existem pessoas e situações que a gente pode sim gostar. A gente pode gostar de uma casa, de um trabalho, mas que não são recíprocas, não são justas para a gente, que é justamente essa energia dessa justiça invertida, sabe? Então, você pode até gostar de um trabalho por conta do ambiente, das pessoas, da localização, etc., da sua atividade, mas, às vezes, ele não reconhece tão intensamente o seu trabalho, o seu esforço. E precisa, sim, dessa mudança para você ter mais reconhecimento, mais reciprocidade. Isso se encaixa para relacionamento também. Quando a gente está num relacionamento que parece que só a gente faz, só a gente acontece, só a gente quer fazer acontecer, essa energia é muito difícil, né? De se sustentar. Então, Libra, procure o equilibrado. Procure não estar em posições de conflito, coisas que vocês precisam se reafirmar o tempo inteiro. Aqui é amor próprio que vocês atraem, consequentemente, por ressonância, amor. Qual que é a área da vida? Dois de paus e a roda da fortuna. É planejar mudar. É como eu disse aqui, por mais que tenha aparecido a torre no fundo do deck lá no começo, eu vejo mais uma mudança que precisa de uma atitude de vocês. Mas é muito provável que a vida coloque vocês à prova. Tipo, precisa mudar isso agora, sabe? Mas não necessariamente que tenha uma energia de romper rápido, aquela coisa meio chocante da torre. Nós somos arcanos maiores da mesa da 11, que é a energia de leão, que fala da força, sabe? Não force situações por apego, por querer que as coisas sejam de uma forma, mesmo até sabendo que seja inconscientemente ou subconscientemente, que aquilo não vai acontecer. E também saibam que vocês são fortes para determinar o valor de vocês e assim atrair coisas muito mais recíprocas. E também, até sim, com esse dois de copas, que aqui é a psiqueta de costas, né? E o Eros está indo dar a flechada nela do cupido. Coisas maravilhosas podem acontecer com vocês enquanto vocês estão distraídos, certo? Aqui a gente tem forte aleijão de leão, aquário e touro, escorpião, libra, capricórnio, câncer escorpião, câncer peixes, ares leão, sagitário, virgem também, gêmeos também, quase todo mundo, né? É isso que eu vejo para vocês, libra. Eu espero ter ajudado. Um beijo e até. Tchau!